Olá pessoal, aqui é o DFLLine e hoje trago-vos Survival Games Predadores, estamos aqui de volta, mas hoje há desafio, exatamente. O Mr. Crazy desafiou-me, que é o seguinte, usar a espada no 9, arco no 6 e o road no 4. Não sei se vocês perceberam o que ele quis dizer, basicamente é usar a espada aqui, neste último inventário onde está o osso, o arco aqui no 6 e o road no 4. Mas posso, em vez de estar a memorizar esses números no 4, no 6 e no 9, posso trocar por minha escolha, ou seja, tentar colocar de posições diferentes. Se vocês também pretendem desafiar-me, digam nos comentários um desafio para o Skywars ou para o Survival Games e também se vocês quiserem enviar alguma textura que vocês criaram, está aí na descrição o e-mail para vocês enviarem as vossas texturas e também um outro e-mail onde vocês podem enviar as vossas melhores partidas de Skywars, portanto, está aí tudo na descrição. Portanto, sem mais demoras, vejo lá então começar a nossa primeira partida, espero que corra bem, não é assim um desafio muito difícil, está mais ou menos ali dentro do meio, mas pronto, vejo lá então começar, bora lá. Ok, estamos aqui na primeira partida, vamos lá ver como é que corre e go, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, aí está, bora, bora, olha aqui, olha aqui coisas giras, olha aqui coisas giras, pronto, fica assim como está, fica assim como está, ok, fica assim como está, pronto, a espada aqui, pronto, vou deixar assim mesmo aleatório, isso, ok, boa, venha, isso mesmo, isso mesmo, isso tem 5, ok, tranquilo, 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 está aqui um chest, ui, muito bom, espada de iron, é isso mesmo, é isso mesmo, mas aí está isto fora, ok, pronto, vamos agora meter aqui, Ui, muito bom, muito bom, ok, parece que estava aqui alguém atrás de mim, pronto, abrimos e temos mais piteu, bacana, ok, parece que estava alguém aqui, ok, bora, ok, está aqui um chest, estamos isto fora e usamos isto aqui, vamos agora comer um pãozinho de manteiga, ok, temos aqui um chest, ok, temos aqui fishing rods, no 1, fishing rods, ui, tenho que scrollar esta porcaria, cada vez que eu quero usar a espada tenho que scrollar, está aqui o chest, ah, eu tenho o melhor, ok, deitei fora, e vou deitar isto fora, fora, e isto, não, vou deixar a espada, ai, olha aqui, 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 tchiet chuveim posso 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 eu quero dizer que tenho um carro de parkour 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 ok falharmos no parkour chiet bora 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 eyy ggg pronto já ta feito eu também fiquei surto pronto agora vamos aguaii calma 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 18 segundos para o dead match 18 segundos para o deadmatch Oh meu deus é um arco Um arco Um arco Um arco Tá aqui um arco Deita isto fora Ok pera Pronto Hã? Troquei Eu vou ficar aqui com arco Ok? Pronto Pera pera Shit Calma calma São dois players É um contra o outro Calma lá calma lá Calma lá calma lá Calma lá calma lá Olha o gajo Ai Ok mas gato calma Bem Pera pera Isso Bem 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 Ah Sem flor Ah tá GG Muito bem Este show correu lindamente Ora aí está É isso que eu gosto Tá o show correu muito bem por acaso Eu gostei Gostei Tá muito bom Então vamos lá para a segunda partida Espero bem Correu bem como correu agora na primeira Foi a minha primeira partida de survival games De hoje E acho que correu muito bem Hã? O instinto de leão está mesmo ativado Mas sem mais demora Vamos lá então para a segunda partida Bora lá Portanto aqui na segunda partida Epá este mapa eu curto muito Sabem porquê? Qual que eu vou fazer agora? Reparem bem Correr 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 e tal Ok deu Ok deu 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 Ok bora 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 Agora vamos fugir para este lado Vamos fugir para este lado ok Vamos apanhar agora este aqui O espada 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 até fora Meter a espada aqui Não vou variar agora Vou meter a espada aqui Fosga-se Agora meter aqui a espada Foz 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 Vamos pegar aqui outro gest Ora aqui está Ora está Vou apanhar isto aqui E para aí Ok Temos aqui outro chest Uh Um arco Vou deixar ele aqui Uhhh Tôточando o lugar dele Ok calma Ora aqui está Bora 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 Tá ali outro chest Está ali outro chest Acho que vi dois Esperai jet Apanhei Freedom Uh Uh Uh, uh, é isso mesmo. Ok, ok, ok. Fishing rod, Fonix. Fishing rod tá parvo. Ih, ficou full leader, mano. Quase full leader. Bem podre, pé. Ok, vou apanhar este. Ok, deixa ver se tem alguma coisa aqui dentro. Acho que não tem. Ok. Ah, shit. Ah, shit. Shit. Ah, shit, homem. Como é que tá o homem? Ok, matei. Tem ninguém? Tranquilo. Uh, 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 é isso que eu tava a andar à procura. É isso que eu tava a andar à procura. Olha aí, por Deus, eu valo muito dinheiro, hein? Sim, senhor, ok. Shit. É difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Isto é difícil. Isto é difícil. Ai. Oh, GG. GG. Calma, calma. Ah, deita isto de fora, isto aqui. Ah, o que é que temos mais? O que é que temos mais? Ok, espera, estou um bocado à toa agora. Ok, vai começar o deadmatch. Não interessa, vai começar o deadmatch, perdoas. Deadmatch vai começar. Ok. Shit. Shit, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, shit. Eu meti no 1. Eu meti no 1. Eu meti no 1. Eu meti no 1, man. Ah, o gajo matou-me só por um engano meu. Yeah, man. Era uma time. Ih. O gajo era uma time. Mas para a terceira partida, bora lá para todos. Meu Deus. Temos aqui então para a terceira partida e última. Ok, para todos. Temos aqui no mapa candy. Hein? Degos de gomas. Candy Shop. Go. Bora. Bora aí. Bora, bora, bora. Apenham essa porcaria toda. Apenham um machado. Ih, tem esse teto aqui. Bora. Não tenho agora arma. Agora não tenho arma. Temos um chest ali em cima. Preciso de uma arma. Preciso de uma arminha. Vai lá, vai lá. Calha uma arma. Calha uma arma. Vai lá. Ok, tá bom, tá bom. Muito bom, muito bom. Ok. Muito bom. Ao menos é um machado de iron. Temos aqui outro chest. É assim. Eu vou levar porque não quer ser mau, mas vou levar para ninguém o ter. Chega aí, modenga. 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 Modenga. Chega, 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 chega. Modenga. Oh, muito bom, modenga. Muito bom, modenga. Muito bom, modenga. Bem, aqui temos um medinha e outro chest aqui. Acho que não temos nada. Agora, temos... Oh, tem... Oh, meu Deus. O meio-team. Sabe o que é isto? Isto aqui é como se fosse a vida selvagem. São hienas. Porque as hienas só conseguem lutar contra um grupo. Percebem? Anda, toma aí, oh hiena. Oh hiena, toma. Houve ali uma falha que eu tive agora. Estou a ver ali uma... Chega, o que é que se passa contigo, modenga? Modenga. Chega, corre. O gajo vem, o gajo vem a caminho. Boaixo. Ah, estava com pouca vida. Estava com pouca vida. Pronto, o gajo aproveitou-se assim. Mas pronto, correu muito bem. Ele se aproveitou, era uma time. Eu ia matando se estava à espera que a minha vida regenerasse, não é? Otário. Só sabes jogar com equipa, porra. Agora ele vai morrer, não é? Ele vai morrer, ó. Reparem. Ele vai morrer. Já fostes. Já fostes. Tipo nada. Tipo que me pegaram uma vassoura e lhe varreram. Ai, ah. Gandabuse. E bem para dois. Eu tenho gostado estas três partidas que foram muito boas. Então a primeira foi espetáculo. É pá, curti muito. Curti, a sério. Foi alto PVP, etc. É pá. O último foi assim muito bom. Perdemos logo no meio do jogo. Era o último jogador que faltava para o deadmatch. Portanto, pá, correu bem. Pá, este desafio foi relativamente fácil. Porque era só trocar as posições dos itens. Depois é só habitar um pouquinho e consegui, não é? Pá, eu na segunda partida tive azar no deadmatch porque eu era para bater. Eu cliquei logo no 1. Já estava lá chupado. Mas não. São hábitos, não é? Portanto, já sabem. Se quiserem solicitar algum desafio para mim, digam aí nos comentários algum desafio para o Skywars ou para o Survival Games. E também está aí o email na descrição onde vocês podem enviar as vossas texturas que vocês criaram. E também outro email onde vocês podem enviar as vossas melhores partidas de Skywars. Ok? Portanto, eu penso imenso para todos vocês. Verifiquem aí na descrição. Está muito bem organizado e tem muitas informações que vocês precisam de saber. E também sigam nas redes sociais que é muito importante para todos. Sigam nas redes sociais que é muito importante. Como o Facebook e o Twitter. É muito importante vocês seguirem nas redes sociais. Ok? Para vocês ficarem aqui a par de tudo. E eu costumo falar, costumo o que é que anda-se a passar, etc. Portanto, sigam nas redes sociais que é muito importante. Então, já sabem. Se vocês gostaram, deixem o vosso forte like, se possível, adicionando aos favoritos. Que isso ajuda muito mesmo. Sigam nas redes sociais. Estão todos aonde? Na descrição. Para não perder nenhuma atualização. Também para ficar aqui a par de tudo. Inscrevam-se para partecer à nossa família dos produtores que é um espetáculo. Então é. Muito obrigado por assistir. Fica bem aí. Até à próxima. Isto bem. Isto aqui parece que é mousse com goma, não sei. Ou gelatina de chocolate, não sei bem. Mas é interessante.